E aí você vem que se vê com vocês, eu sou a Kassi e eu amo todos os vídeos e mais um vídeo aqui no canal Hoje trago pra vocês mais uma incrível história que se você gosta e quer continuar trazendo É muito importante que você já deixe o seu like, o seu maroto tá aí embaixo Também compartilhe o canal com seus amigos E se você não for inscrito no canal, se inscreva no botãozinho vermelho aqui embaixo Marque o seu nível pra você não perder mais nenhum vídeo E lembrando todos vocês que todos os dias às 8h30 da noite Temos histórias novas aqui no canal E ah, vou deixar esse personagem bem aqui Se você souber, comenta aqui embaixo deixando um coração no seu comentário Hoje eu quero uma opinião muito séria de vocês aqui nos comentários Que é o seguinte Eu tô com a ideia de começar a trazer pra vocês historinhas criadas por mim De minha autoria e também dubladas Mas antes disso eu gostaria muito de saber se você quer assistir Se você quer que eu traga aqui Então é muito importante que você deixe sua opinião nos comentários aqui embaixo, fechou? Agora sem mais enrolações, vamos para o story de hoje Que é Se eu estivesse em Boku no Hero Galera, se eu tiver falado errado, me corrija aí nos comentários Eu sempre tento aprender com vocês Então se você souber como se fala, comenta aí que eu vou estar lendo o seu comentário também E essa história é criada pela Lavinia O link do canal vai estar aqui no primeiro comentário fixado Passem lá, se inscrevam e conheçam um pouco mais do trabalho dela Agora eu vou contar até 3 e vamos conversar juntos É 1, é 2, é 3 e começou Eita Laviniazinha Deixa o pichu em paz Que isso? Tudo bem aí? O Bakuou sempre fica implicando com o Deku Se pudesse eu ia lá pra... Meu Deus! Mas qual é o nome desse anime mesmo? Boku no Hero Obrigada por me falar Nem pense em fazer isso, Amy Obrigado por me dar a excelente De te mandar pra lá Sai de perto, coisa ruim Eu juro que vai ser rapidinho Para de correr! Meu Deus! Nossa! E aí? Ela conseguiu pegar? Meu Deus! Me deixa em paz! Eu só quero assistir anime Dane-se! Você vai querendo ou não? Dá coiro portal, ué! E lá se foi ela E agora? Eita, ela... Ela caiu direto no céu Pera! Eu não tenho asas Ai meu Deus! Eu tinha esquecido Abre logo! Eu vou morrer! Eita, caiu no pátio Meu Deus! Vai crescendo do menino Minha nossa! Xiii... E agora? Por que diabos eu troquei de roupa? Você está bem menina? Que fofinho! Tá tudo bem sim, fofo Hum... Uau! Você tem asas como de um anjo É porque eu sou filha de Yoma Que legal! Prazer, o meu nome é Izuku Ai meu Deus! Ai meu Deus! É que eu sou filha de novo? Acho que não, só estou de visita É porque eu não sou desse mundo Por isso você tem asas de anjo? Pera, você tem asas de anjo? Sim! Vocês dariam um belo casal, hein? Pode parar com isso! Eita... Bom, aqui tem alguns alunos do 1A E cada um de nós temos uma popularidade diferente Mas como você não é daqui Você tem várias peculiaridades Sabe, eu amei conhecer a escola de perto Já ia me esquecendo Você sabia que no meu mundo existem chips de vocês? Como... Deku e Bakugou Espera! Você está querendo dizer... Que existe um chip entre eu e esse nerd? Infelizmente vocês não podem fazer nada pra mudar isso Só pode ser brincadeira Me chipando com um cara desses? Hoje não, Bakugou Você... Não vai bater no Deku na minha frente Senão eu te mato Tá tudo bem, Deku Hoje você não terá problemas nenhum com o Bakugou Você é mesmo um... Se for homem de verdade Cai dentro, meu irmão Você está me subestimando? Tomei, amor, frangote Eu vou te transformar em poeira Ah! Meu Deus do céu Eu preciso chamar o professor Ai, ah Deixa que eu vou, Deku Vocês fiquem de olho nesses dois Me larga! Se eu te soltar, você vai vir com tudo pra cima de mim Eu não quero outro olho sangrando, não Vocês estão bem? Tirando a minha queimadura e os cortes do Bakugou Estamos bem Eu achei o professor Eu espero que tenha um bom motivo para eu estar aqui Foi por causa deles, professor Ezawa Fala pra... Falou aí, prof Podem ir para a enfermaria E eu não quero outra briguinha de vocês dois Podem ir E vocês? Vão para a aula já Que bom que você melhorou Bom, vamos logo antes que a gente perca a aula A gente vai se atrasar Eu te vejo depois, Deku É Deku ou Deku? Você não deveria estar na aula agora? Você por acaso é aluna nova? É... Tchau, Pro Com certeza é uma aluna nova Hum... É O Pro Ezawa vai me matar quando me achar E eu acho que se eu dormir aqui até a aula passar Não tem problema Ela realmente está dormindo Ô menina, acorda Menina Tadaraku Teremos que ir para a aula do professor Ezawa Ezawa O que a menina que brigou com o Bokugou está fazendo aqui? Mas que briga Uma de hoje mais cedo Ela conseguiu bater no Bokugou E os dois tiveram o guio para a enfermaria Agora vamos logo para a aula Mas e ela? Hum... Ah... É... Oi? Oi? A aula já vai começar? Não se preocupem Eu vou levá-los até o vestiário de vocês Hum... Nós se vemos depois de Tudoroku e Deku Gente, eu não sei fazer isso Meu Deus, estou passando vergonha Daí depois eu vou para a aula do 1A Gente, não me cancelem Me ajudem nos comentários Eu quero aprender Bom, vou explicar como vai funcionar Vocês... Hum... Infelizmente... Você não é dessa equipe Peço para que vá a outra equipe se preparar Mas... Mas... Provavelmente a outra equipe está para lá Mas... Com o professor All Might Você já pode ir Se vemos por aí, pessoal Hum... Continuando Bom... Vamos começar com como vai funcionar É... Ah... Você deve ser aluna nova, certo? Ahahah... Ahahah... Você está bem? Se for para me expulsar daqui Não se preocupe Eu já estou indo Não, não vai Eu não disse que ia expulsar ninguém daqui E você chegou na hora Estávamos precisando de uma pessoa Para completar a equipe Finalmente vou fazer algo E mexer daqui Mas antes eu poderia terminar de comer Ah... Contanto que seja rápido Então... Então tá Toma um pedaço Hum... Toma, Tisui Quero Obrigado Pode pegar Pode pegar também daqui Obrigado Toma É seu Muito obrigado Eu não quero Mas você quer sim Isso... Tá muito bom Bom... Vamos logo começar Eita luta Ei... Ela está com a foice Você Venha terminar a luta comigo Eu vou te dar um motivo Para não me subestimar Uou, uou, uou Se acalma aí Eu não estou a fim De brigar com você de novo Ah, está com medo De eu ganhar de você Ai, meu Deus Você se acha demais Bakugou Ah... Ah... Você não vai fugir A cara dele Eita Agora tem um logo Atrás de mim E eu só queria Me divertir um pouco Pô Ele não pode ter Me achado tão rápido Ou será que sim Eu te achei Vamos conversar Bakugou Ah... Minha nossa Meu Deus Tu está a fim De brigar mesmo, é? Eu quero terminar O que a gente começou Já que você não vai parar De ir até conseguir Vem para cima Frangote Eita Giovanna Vai me pegar Isso não vai dar certo Minha nossa Ixi, derrubou ela Pera, um buraco? Oxi Ué Ah... Eita E agora? Quem vai ganhar Essa luta? É Parece que ela Está se dando Melhor que ele Eita Poder Fogo Ela saiu correndo E ela Segue fugindo A bola está atrás dela Pera Ela rebateu E lá vai ele Com mais fogo Uou E agora? Gente Aparece no Tom e o Jeremy Briga de gão e gato Meu Deus Eita Pegou ela pelas costas Eles devem estar aqui Ai Larga o meu cabelo Sua maluca Ai 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 Me larga O seu infeliz Tadinho Parem de rir Seus papacas Para de xingar Eles Você Vai ou não vai Me soltar Pede com a educação Vai Daí eu solto O seu cabelo Por favor Viu? Pela primeira vez Eu te vejo pedindo Por favor Eu vou matar Vocês dois Eu vou morrer Eu não achei Muita graça Não Meninas Eu vou no banheiro Rapidinho Tá bom Quero O celular Alô? É o pai dele Ah é você Mas por que você Me ligou Por que eu estou Te procurando Neste lugar Eu vim te buscar Oh doida Entendi Mas eu vou aproveitar Enquanto você não me acha Vai pra você ver Bye Vamos voltar pra casa Infelizmente não Não vou poder ir Mona Tá doida menina Ué Por que? Porque eu quero Dar tchau pro Deco Eita Ela vai ter que Se despedir Oh Tadinho Tchau Deco Foi muito legal Conhecer você Pena que eu talvez Nunca mais te vejo Amigo Não chora Senão eu choro também Não dá Deco Eu vou chorar junto Tchau pra vocês Meninos Foi muito legal Conhecer todos vocês Até mesmo você Bakugou Gente Se eu tiver falado Bye bye A gente vai falar Do encerrado O vídeo inteiro Eu já tô sentindo Que eu vou ser zoado Minha amiguinha Eu vou embora Nossa Cabeça no chão Eu perdi O meu amigo Deco Agora eu só vou Poder vê-lo Na tela Eu tô nem aí Sua ruim Mona Você quer ver a Sky? É claro Eita Bônus Vamos ver os bônus Quem é ela? Oi pequena Será que a irmãzinha dela É a filha dela? Você é a coisa mais fofa Desse mundo Eu queria entender Como vocês tiveram Essa coisa linda Óbvio Que puxou a mim Linda desse jeito Não tem como Olha Eu posso cuidar da Sky Pra vocês duas Ficarem sozinhas Eu não sei se é uma Boa ideia Mona Me parece boa Então eu vou ficar com ela Até depois Você quer comer Chocolatinho Com a madrinha Acho que sim Se segura aí Pequena Uou Olha Chocolate É muito bom E eu acho que acabou agora Acabou A gente tava tão bom Sério Eu gostei demais da história Espero que vocês tenham gostado Também Deixa o like Que é muito importante Compartilha com seus amigos Eu vou ficando por aqui Muito obrigada a todos Que assistiram E até o próximo vídeo Fui